Não gostaria de receber aqui uma longa filosofia da sua parte científica, né? Apenas se você pode provar o que eu vou te pedir ou não, certo? Então, Eduardo, me conte, me apresente aí a prova. Eu não vou nem te pedir os 14 movimentos combinados que existem na tua teoria de movimento do globo. Eu vou te pedir apenas três aí, né? Movimento galáctico de 2.300.000 km por hora nesse exato momento. O movimento do Sistema Solar pela galáxia de mais de 800.000 km por hora nesse exato momento. E também aí o movimento de translação ao redor do Sol de mais de 100.000 km por hora nesse exato momento. Daí eu gostaria que tu me apresentasse aí os experimentos científicos que provem aí, por exemplo, o movimento galáctico aí. Que nós estamos nesse exato momento a mais de 2 milhões de km por hora. Quanto ao movimento galáctico e etc, é um pouco complicado eu te apresentar agora, né? Porque eu não tinha noção que você faria esse tipo de questionamento. Eu não tinha noção. Eu ainda não tinha noção. Eu não tinha noção. Eu não tinha noção Ah!